E o batalhão de operações especiais através da companhia Giro fez mais uma prisão na noite desta segunda-feira. Dois indivíduos foram encaminhados em flagrantes aqui para a Défla. Os policiais do Giro estavam fazendo patrulhamento ali na região do bairro da Conquista, mais precisamente na rua Padre Cícero, quando avistaram dois indivíduos, sendo que um deles estava exatamente no momento que estava passando a droga e recebendo o dinheiro do usuário. A polícia então foi encostando nos rapazes que quando se depararam com os homens de preto, saíram correndo, entraram numa residência. Agora olha o detalhe, eles entraram na residência e pularam a janela da mesma residência, tentando ir para uma área de mata, achando eles que a polícia não ia atrás, lê do engano, porque a polícia fez a volta por fora da residência e foi até os indivíduos conduzindo os dois aqui para a delegacia. Com eles, a polícia apreendeu aí essa porção aí. São duas porções de skunk, oito trouxinhas de cocaína e R$ 149,50 já dinheiro, resultado da comercialização do entorpecente nessa noite lá. Na festa que eles estavam fazendo ali nessa região, que inclusive, segundo o sargento, é uma região bastante conhecida já pela comercialização de entorpecente. Então basta a polícia passar por ali, avistar os indivíduos que rapidamente já tentam se evadir e a polícia acaba capturando. Os dois que foram trazidos para cá nessa noite, ambos já tem passagem por tráfico, tem passagem também por roubo e também por posse ilegal de arma. E agora, mais uma vez, caíram aí por tráfico de drogas. É o giro fazendo patrulhamento aí em várias regiões da cidade, desta vez lá no bairro Conquista. Com imagens de David Chesman, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.